Uma portaria publicada pelo governo federal facilita a concessão de vistos temporários e autorizações de residência para haitianos que querem viver aqui no Brasil. Vamos até São Paulo conversar sobre esse assunto com a repórter Raquel Settes. Bom dia, Raquel. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Essa portaria vai realmente facilitar bastante a acolhida humanitária dos haitianos aqui no país. A partir de agora, o solicitante vai ter que apresentar somente os documentos que ele tiver. Ou seja, se a pessoa veio do Haiti só com a carteira de identidade, é isso que ela vai ter que apresentar na Polícia Federal. Os outros registros, a própria administração pública brasileira se encarrega de correr atrás. Bom, e por que isso é importante, né? Os haitianos estão deixando seu país por causa de desastres naturais, como o terremoto de 2010 e o furacão Métio de 2016. Muitos perderam tudo, inclusive os documentos, nessas catástrofes. Aí os que vêm para o Brasil solicitam refúgio. Só que na legislação brasileira ainda não existe o conceito de refugiado ambiental. Então os haitianos acabavam ali meio esquecidos, sem documentação. Com essa nova portaria, eles vão poder obter residência no Brasil e o processo deve durar só alguns dias. Mara? Obrigada pelas suas informações, Raquel.